Fissão nuclear é a quebra de um núcleo atômico estável em dois outros núcleos menores, a partir da captura de um nêutron. Nesse exemplo do urânio-235, o nêutron vai ser acelerado na direção do seu núcleo, que vai capturar esse nêutron e vai se dividir em dois núcleos menores. Parte da massa do urânio também vai ser convertida em energia, a outra parte vai produzir xenônio e estrôncio, além de três nêutrons. Esses três nêutrons vão ser capturados por novos núcleos de urânio, formando uma reação em cadeia.